Ministério Solidariedade e Social e Inclusão faz certificado para o Grupo Trabalho Atosida UALU e Aposto Administrativo Viqueque Vila. Cefi-Gabinete e Direção Planeamento Estudo de Desenvolvimento e Instituição Nacional, Zilda Cruz Atetem, formação durante a semana Idané, o objetivo é atuaria o sistema de atendimento balabaric na família Cira. A gente tem que mudar o sistema de atendimento balabaric na família e a gente tem que mudar o sistema de atendimento balabaric na família Cira. a gente tem que mudar o sistema de atendimento balabaric na família Cira. E a Fátima Nessan, secretário do município de Viqueque, que é o Zé da Costa Sousa, desafia o Grupo Hiraknei, ato presta serviço na Bediac e a Futuro. A Fátima Nessan, secretário do município de Viqueque, que é o Zé da Costa Sousa, que é o Viqueque, que é o Viqueque, que é o Zé da Costa Sousa.